Fala pessoal, o Rafa Nunes aqui pra mais um Rafa Joga no Hype de MK1, mano, inclusive o Rafa não comprou, mas somente, né, não comprei a pré, né, porque a pré é 500 conto e o Rafa não comprou só a versão normal com desconto na nuvem lá, enfim, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, hoje a gente vai estar jogando Mortal Kombat X, a versão que eu adquiri aí por uma magatela na Steam é a versão Mortal Kombat XL, né, quem tem mais coisa você sabe, né, então a gente já vai deixando like, se inscreve no canal, comenta seu personagem favorito e obviamente me segue no Instagram que tem muito desconto lá, parceiro e tudo mais, vocês vão curtir, tá, então segue aí, link na descrição ou arroba Rafa Nunes com SZ. Dito isso, partiu pra gameplay, moleque, eu sei que vocês deixaram like, se inscreveram no canal, eu tô muito no hype, então a gente vai arregaçar, mano, vamos arregaçar, já vou até tirar essa musiquinha aqui, já tamo aqui, ó, peraí, ah papai, vamos lá, um jogador, não vou nos dar uma história, luta única, né, mano, a gente quer ver sangue, Olha isso, mano, cara, clássico, Injustice, Guerra Fria, mano, você tá maluco, velho, olha isso, clássico, Blue Steel, nem sei o que é Blue Steel, ó, a Milena clássica, Será que tem a clássica? Caraca, moleque, pior que tem, vamos jogar, vamos começar com o Katana, vamos fazer a mãe versus filha, bora, partiu, vai com a mãe, Helena, vamos lá, né, mano, ninguém viu essa dificuldade aí, A Enseada, gente, deixa muito like nesse vídeo, hein, pelo amor de Deus, hein, ó, o Mortal Kombat XL é a versão que eu tô jogando, que é a X, né, mano, é o 10, vai sair o monstro também, hein, A irmã, eu pensei que era a mãe, não, a mãe dela é a, aquela lá que parece a Sindel, acho que é, não, Sindel não, é Sindel? Ah, não, vou perder pra ti, caraca, meu, Eu, hein, Eu, gostei do girinha, hein, Eu, bloqueei, hein, bloqueei, Caraca, pegou o corpo Se é pra me bater, me bate direito Só nas Kitana, mano, Entendeu a piada? Pô, mas é difícil mexer com ela, hein, Caraca, tia Cadê? Filha não, né, irmã? Haha Calma lá, calma lá Só no tapinha, só no tapinha Cara, eu juro que não era pra fazer aquilo lá, mas beleza Vai, 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 vai Caraca, caixote na cabeça, caixote na cabeça, mano, briga de irmã, quase briga de bar aqui, ó Ela errou, ela errou o X-Ray Ela errou, ela errou o X-Ray Nossa senhora Caraca, ele, mano, é simplesmente fatal De ela arrancar a cabeça da irmã, mano, legal Legal, né Não, não é até, opa Vamos escolher um outro, né Cara, vamos lutar com o Jax Tem o Jax fazendeiro Não, vamos de Jax Jax fazendeiro, eu falei Jax Contra o outro robótico, né, mano O Cano O Cano, né, pai Olha que legal, muda a cor, ó Cibernético assassino Cibernético, né Ninguém viu aqui, né Mercado do Mundo Exterior, mano Gente, deixa muito like Tem aqui, ó A Fon tava, inclusive, bebendo aqui agora, ó Fox Energy, o Jax energético do Gamer Use o cupozinho Rafa Nunes Garante aí 15% em todo o site Confia Ah, essa voz do Briggs nada a ver Toma, desgraça Caraca, mano Eu não lembrava Ele dispara um canhão, velho Ó a senhora, mano Sai daí, senhora Double bíceps Pé de arrego Ô mano, na moral Dá pra empurrar essa véia aqui Cara, dá pra jogar véia, mano Bloqueei Toma, desgraça Ah, mano Eu queria fazer um Tá suado, hein Não fumem, crianças Caraca, o cara tá tudo suado, velho Denhador, né Não consegui dar um Brutality Não consegui dar nada, mano Hum, se é que vocês me entendem Cara, eu vou lutar Ah, mano Eu quero ser o Sub-Zero agora Cara, tem umas variações dele Inquebrável Criomante Eu quero ser o Grão-Mestre, né, mano Contra Scorpion, mano Só que eu quero lutar com o Scorpion Do Injustice Tá legal Não tá no Templo do Céu, gente E mais uma vez eu peço Deixa o likezão aí pro Rafão Pô, essa skin do Scorpion Do Injustice Tá legal demais Olha isso Caraca O cara já meteu essa Tu vai sofrer Caraca, moleque Calma Que isso, papai Vem Não pode fugir de mim Como é que eu uso? Peraí, peraí, na moral Como é que eu uso Rajada de gelo Cara, eu quero a lista de golpes, mano Como é que eu faço O golpe Como especial Golpes especiais Finalizações Legal Não sei Não sei, tá ligado? Variação Pone de gelo Ataque básico Tapa invertido Por que seria um tapa invertido? Seria assim? Golpes especiais Caraca, mano Tem uns Brutality Bola de Neve Mano, é muito complicado, véi Cara, mas é isso Tá ligado? Não tem Cancelar Para os lados Finalizações Arranca a cabeça Resfriado Fatal de cenário Caraca, mano Eu consegui perder, véi Ah, eu tava tentando fazer o Fatality Não acredito Ele me deu o X-Ray Ah, o crâniozinho, né? Cresce de novo, mano Caraca, congelaria sua alma Calma lá Ai, desliguei o controle Toma Caraca Mano Eu não acredito que eu vou perder, véi Eu me nego a perder Não era bem isso que eu ia fazer Mas, enfim Vamos encerrar por aqui, né, mano? Gostei? Wins Galerinha do mal A gente vai encerrando por aqui Bonitamente Espero que vocês tenham gostado Então, esse foi o MKX, né? A gente vai ter o 11 ainda aqui no canal Foi a versão XL Então, gente, deixa o like Comenta aí qual o seu personagem favorito de MK E é isso aí Segue eu Nossa, o cara tá analfabia Segue a gente no Instagram aí Arroba Rafa Nunes Tudo tá na descrição Lembrando, cuponzinho Rocks Energy Rafa Nunes Dá 15% de todo o site Valeu, falou e fui! Fui